Vamos falar sobre técnicas de analgesia. Para toda técnica de bandagem elástica, primeira coisa, temos que limpar a pele do paciente com álcool. Então, costumamos aplicar também a tintura de benjoim, para aumentar a aderência da aplicação. Utilizamos a bandagem, vamos recortar a bandagem, sempre arredondando as pontas, dessa forma. Isso aumenta a aderência da fixação da bandagem. E para a técnica de analgesia, especificamente, temos sempre que colocar a região que está sendo tratada em tensão. Aqui, no caso, o joelho. Então, nós deixamos o joelho em flexão, para causar uma tensão na região anterior do joelho. As aplicações são feitas, primeiro, com uma ancoragem, sem colocar tensão alguma nessa região. Toda aplicação de bandagem é feita dessa forma, sem colocar tensão nessa região. No caso das técnicas de analgesia, também não colocamos tensão no resto da aplicação. E aqui, no caso do joelho, nós vamos passar a fita, sem tensionar, ao lado da patela, do outro lado. Segunda fita. Nós vamos colocar agora de baixo para cima, sempre respeitando a ancoragem. E agora, nós vamos passar ao lado da fita anterior. Para que a gente aumente a área de atuação. Também, ó, colocação da fita, sem tensioná-la. Sem tensioná-la. No final da aplicação, nós podemos pegar as bordas da fita e esfregar. Pois essa fita, ela aumenta a aderência com o calor. Então, nós esfregamos para esquentar a fita e aumentar a sua aderência. Ao final da aplicação de analgesia, ao tirar a tensão da região onde nós fizemos a aplicação, é importante se observar esses enrugamentos causados pela fita. Esse enrugamento, nada mais é do que a tração que a fita está causando sobre a pele. Aumentando o espaço entre a pele e as faces superficiais, tirando a tensão dos nossos setores de dor, fazendo com que você aumente o efeito analgésico da fita. Aumentando o espaço